E gente, olha só que curioso, tem uma cidade aqui do interior que desenvolveu um túnel de desinfecção contra o coronavírus. É uma novidade, é inédito aqui no país. Vamos saber lá em Boituva como é que funciona isso certinho. É bem curioso, hein, Basílio Magno? Boa tarde. Oi, Casagrande. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, bem curioso mesmo. Esse é o túnel, Centro de Desinfecção Pública. Funciona da seguinte forma, olha só. O cidadão chega ali, ele tem a temperatura medida, a ferida, aí depois ele entra nesse túnel. Olha só, tem todo um produto composto por ozônio, então ele tem que abrir os braços e acontece a desinfecção. Vou conversar com o secretário municipal de saúde, Elcio. Secretário, esse túnel, qual o material, a composição dele e qual o objetivo? Ele foi oferecido por uma empresa pioneira nesta ferramenta e ofereceu como doação para o município e é utilizado. O gás de ozônio é dissolvido em água e o objetivo é a desinfecção das roupas da pele. Ele funciona como uma ferramenta a mais de prevenção contra bactérias e vírus e o coronavírus. Quem chega na rodoviária, os viajantes, os visitantes da cidade, são orientados a entrar no túnel? Isso mesmo, quem está chegando, quem está saindo do ônibus ou entrando no ônibus para o regresso das suas casas, passa por esse túnel, faz essa desinfecção, que tem uma duração por uma hora, uma hora e meia no máximo. Boituva está a cerca de 116 quilômetros de São Paulo. Quantos casos confirmados de coronavírus temos aqui e quantos suspeitos? Hoje, no boletim atual, são dois casos confirmados e nós temos 11 casos suspeitos ainda aguardando o resultado. Tivemos dois casos que foram negativados e nós temos um óbito a esclarecer. Olha, Marcelo, as pessoas continuam aqui entrando no túnel, centro de desinfecção pública. Há uma curiosidade muito grande por parte das pessoas que chegam aqui. O pessoal quer experimentar, quer ver como é, está vendo? Mas o cidadão tendo a temperatura medida, para ver se ele está com febre ou não. Ou seja, ele entra aqui nesse túnel e isso dá uma certa segurança para as pessoas também, porque há comprovação que ajuda a eliminar bactérias. Sem dúvida, ajuda. É claro que não dispensa os outros métodos que já são utilizados, como álcool gel, lavar as mãos, equipamentos de proteção, não são substituídos. É apenas uma ferramenta a mais de desinfecção. Ok, muito obrigado, secretário. Ô, Marcelo, pois é, volto com você aí mostrando essa inovação aqui, né? Uma nova forma de combater ou de se prevenir contra o novo coronavírus. Casa Grande? Muito, mas muito curioso mesmo, viu, Basílio? Quando eu estava conversando com o pessoal da TV Sorocaba, falando sobre esse caso, eu não tinha entendido exatamente como era e achei realmente muito diferente e que isso poderia ser aplicado em outras cidades. Hoje é o dia do jornalista, né? Você sabe que a gente está aí na cara do gol sempre, todos os dias. Mostra para a gente como é e depois conta a sensação. Passa pela desinfecção aí, Basílio, tem como? Ah, tem como, sim. Vamos lá, então. Marcelo, o que é que eu passo pela desinfecção? Vamos lá, né? Tem que medir minha temperatura aí. Ai, que medo, hein? Pode ir? Pode ir. Então vamos lá. Eu preciso abrir os braços, por favor. Olha aí, Marcelo. Abrindo os braços aqui. O que você está passando, então, nesse túnel de desinfecção? Estou me desinfecantando. Exatamente. Os braços abertos aí, uma caminhadinha de uns 10 segundos, né? E como que é a sensação, Basílio? Isso. Olha, é bem refrescante. É bem refrescante. Espero que as bactérias tenham sido eliminadas do meu corpo aqui ou das minhas roupas também, não é, Marcelo? Muito legal. Obrigado, viu, Basílio, pelas informações ao vivo com a gente aqui no SBT Interior. Sempre um privilégio poder contar com a sua participação aqui no nosso jornal.